Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. O vídeo de hoje a gente dedica para a entidade Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostam de plantas, tá, inscreva-se, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. O vídeo de hoje é sobre o substrato à base de fibra de coco. Posso mesmo usar esse substrato no cultivo de plantas em vaso? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em dez capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi enviado pela Gerliani e mais outro, mas muitos outros me encaminharam essa mesma pergunta, tá certo? Porque está sendo, digamos assim, uma alternativa bem interessante no cultivo de plantas, tá, em recipientes. Eu vou falar nesse vídeo sobre alguns itens no uso da fibra de coco, principalmente a fibra de coco verde. Vou tentar passar para vocês informações bem interessantes a respeito desse material. Fique até o final do vídeo que a gente vai passar informações bem importantes, tá, para que você tenha o conhecimento do que pode acontecer, tá, dentro do cultivo das plantas nesse material, ok? Mas vale falar aqui, tá, que eu já tenho vários vídeos falando desse material, fazendo-se mistura com outros materiais, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar, tá, vocês podem assistir outros vídeos na íntegra com informações bem interessantes. Aliás, eu tenho um playlist, que é uma seção somente de substrato, se você puder assistir, seria bem interessante. Eu já devo ter próximo a 100 vídeos, né, com muitas informações a respeito de materiais, cada materiais, né, os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, tá certo? Se você puder assistir, seria bem instrutivo, bem interessante. A fibra de coco, principalmente esse coco verde, é um resíduo, né, encontrado em muitos lugares, né, e realmente, muitas vezes, ainda não é aproveitado. Nós temos utilizado a fibra de coco já há mais de 10 anos, né, dentro do nosso projeto Orquidário UFC, e com resultados muito satisfatórios, tá certo? Eu vou comentar alguns itens aqui, tá, para vocês terem, tá certo, noção, de quais os cuidados que a gente tem que ter para utilizar a fibra do coco verde, tá certo? Existem as fibras de coco já processados, né, e já, na verdade, comercializados no mercado. A grande maioria dessas fibras, né, tendo todas as descrições no rótulo, você pode utilizar como substrato, tranquilamente, para praticamente quase todas as plantas, porque elas são dessalinizadas de uma certa forma, e elas também são esterilizadas, né, na verdade, em um sistema de pasteurização, ok? Então, eu vou falar um pouco da fibra do coco verde, tá certo? Não é, basicamente, essa fibra, tá, que eu acabei de comentar, o profissional, tá? Então, seria, digamos assim, um semi-profissional. Então, eu vou passar alguns dados para vocês trabalharem um pouquinho melhor com esses materiais, tá certo? O primeiro grande problema dessa fibra, tá, do coco verde, é a salinidade, ok? Em vários levantamentos, tá, com equipamento que a gente chama de condutivêmetro, a gente sempre verificou a alta salinidade, muito possivelmente, por excesso de sais como sódio, potássio, ok? Presente nessas fibras, tá? Então, o que você deve fazer com essas fibras seria o seguinte, vocês precisariam, de alguma forma, lavar, tá certo? Retirar esses produtos, tá certo? Então, nós fazemos o seguinte, nós deixamos a fibra na água, num balde, ok? Durante aí 10, 15 dias, né? E trocamos regularmente aí a água, tá certo? Então, em 10 dias a gente troca de 2 até 3 vezes, ok? A água, tá certo? E com isso a gente consegue uma dessalinização bem interessante para esses materiais, porque a alta salinidade, ela causa o secamento, né? E pode ocasionar mortes para determinadas plantas, né? Que não suportam a salinidade, tá certo? Então, aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. O segundo problema aqui, pode ser problema, como pode não ser o problema, tá certo? Vai depender muito da cultura que vocês estão utilizando. Então, seria a acidez, tá certo? Mais conhecido tecnicamente como pH, nós utilizamos um equipamento manual chamado pH-metro para fazer a aferição da acidez desse substrato, né? E normalmente, a fibra, o pó ou a fibra do coco verde, elas são mais ácidas, tá certo? Então, normalmente, essa acidez, ela, na verdade, é ocasionada pelo tanino presente nas fibras, né? Então, nessa lavagem que a gente já faz para retirar os sais, já é suficiente para eliminar uma boa parte da acidez desses taninos também, tá certo? Então, o tanino em si, a acidez em si, não é uma coisa, não é um item a gente se preocupar com a salinidade. Mas, como a gente já faz essa lavagem, você já praticamente acaba eliminando uma boa parte desse tanino, tá certo? Então, você pode depois utilizar tranquilamente esse seu substrato, tá certo? O terceiro grande problema com relação à fibra de coco, né? Isso é comum a gente verificar, é a durabilidade desse material, ok? Diferentemente de outros materiais que a gente já comentou aqui, tá certo? Se vocês puderem assistir os vídeos, seria bem interessante. A durabilidade da fibra do coco, ela normalmente, em condições de cultivo, elas não atingem, tá, dois, três anos, né? Dois anos você já tem situação em que você possa ter a diminuição do volume em 70% do seu substrato, entendeu? Então, esse é um grande problema, tá certo? Então, a cada dois, três anos, você vai ter que fazer essa recomposição, tá? Ou troca, né, do substrato. Se você for continuar usando a fibra de coco, o volume vai diminuindo, né? Então, culturas como o caso de orquídeas, né? Rosa do deserto, suculentas, né? Há praticamente três anos, você praticamente, você vai ver o substrato no fundo do vaso. Isso prejudica, né, todo, digamos, o sistema de cultivo das plantas. Então, esse é um item que você tem que levar em consideração, principalmente, se você cultiva plantas de ciclo, digamos assim, mais longos, tá certo? A durabilidade é muito importante, por isso que a gente sempre aqui fala nas misturas de materiais, tá certo? Então, no caso da fibra de coco, sempre você, se for possível, você fazer uma mistura com outro material que normalmente tenha a sua durabilidade maior, ok? Então, a gente normalmente fala da casca de arroz, carbonizada, casca de pinos e assim por diante. E com essas dicas, tá certo? Acredito que você possa trabalhar, né, com esse material tranquilamente, tá certo? O grande problema dela seria, primeiro, a salinidade, que nem a gente falou aqui, tá certo? A acidez, nem tanto, mas depois a durabilidade, ok? Então, vocês precisam sempre pensar numa mistura, né, para você ter, digamos assim, para você continuar dando, né, esse substrato continue dando, digamos assim, uma sustentabilidade para o cultivo no seu recipiente, seja vaso, seja slap, seja outro tipo de pote, tá certo? Então, isso é muito interessante, né? Isso é muito importante que você se atente a isso. Se você ficou com alguma dúvida, tá? Ou algum questionamento, por favor, encaminhe para a gente, para a gente tentar passar aqui as respostas para vocês de uma forma mais sucinta, tá certo? Eu tenho vários vídeos, ok? Se vocês puderem assistir, tá certo? Está aqui no izinho, é só clicar. Vocês vão ver que tem vários vídeos, várias alternativas a você fazer a confecção da mistura. Qual seria o segundo material, terceiro material, assim por diante, tá certo? Então, encaminhe as suas dúvidas, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal. Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo para uma entidade assistencial. Se vocês puderem ajudar o Lar Torres de Melo, essa entidade acolhe as pessoas que, na verdade, não têm condições de se manter, né? E qualquer doação, alimento não perecível, roupa usada, também, fraldas geriátricas, é muito bem-vindo, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá certo? O telefone para que vocês possam entrar em contato com eles e ajudar o pessoal, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço.